Nós estamos falando de três festas que aconteciam principalmente durante a noite e comecinho da madrugada. Uma delas numa distribuidora de bebidas, uma outra numa chácara e teve também uma ali numa reunião formada por muitos jovens num bar. A fiscalização ambiental de posse dessa denúncia aí, juntamente com a polícia militar, nós chegamos no início desse evento, antes que aquela aglomeração ficasse ainda maior do que nós já havíamos encontrado ali. Cerca de 130 jovens estavam ali reunidos nessa chácara sem preocupar ali com o distanciamento social ou qualquer protocolo de segurança em relação ao coronavírus. Então foi interditado esse evento, os responsáveis foram multados, foram multados aí donos da chácara, organizador do evento e também o proprietário do veículo que estava sendo utilizado ali. Em torno aí geram quase 75 mil reais de multas aplicadas só nessa chácara. Então fica aí nosso apelo para que essas pessoas que insistem em fazer esses eventos clandestinos, neste momento de pandemia, repensem. Porque a tolerância é zero, né? Neste momento. Ali nessa chácara havia ali o compartilhamento de narguilês, de copos, todo mundo junto, sem o uso da máscara, o som automotivo atrapalhando ali toda a vizinhança que já estava se sentindo incomodada. Lembrando que era no início do evento ainda, né? A estrutura ali era uma estrutura muito grande. Então nós decidimos aí com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, embargar o evento antes que esses outros convidados chegassem ali para participar de forma completamente irresponsável desse evento. Teve essa questão da chácara, teve também uma distribuidora de bebidas, teve um bar também, todo mundo reunido. O que a pessoa que está incomodada, está vendo que aquilo ali está gerando aglomeração, o que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa pode entrar em contato conosco através do telefone 161, através do decreto do prefeito Iris, foi criado também a central de fiscalização que está trabalhando aí de forma intensificada, recebendo denúncias também de aglomeração e também daqueles estabelecimentos que estão funcionando em desacordo com as normas sanitárias. Essa denúncia pode ser registrada também pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e perturbação do sossego público através do nosso telefone 161. E a Polícia Militar também tem uma participação muito importante nessas fiscalizações. Major Olegário, como é que foi esse trabalho da polícia nessas festas onde estava todo mundo aglomerado? Encontramos menores, encontramos drogas e junto, repito, com a nossa parceira, a AMA, tomamos as providências cabíveis. O que foi encontrado ali de droga? Encontramos maconha, encontramos cocaína, encontramos crack, bebidas alcoólicas e tomamos as providências. A ver, vamos lá. Vamos lá.